A reforma da Previdência do governo Bolsonaro não ataca privilégios. Você vai trabalhar mais, você vai contribuir por mais tempo e vai receber um valor de aposentadoria ainda menor. Nós temos propostas no combate à desigualdade social e na garantia do perfil social da Previdência. O debate sobre a Previdência Social é um debate sobre qual projeto de sociedade nós queremos, qual é o papel do Estado. Nós queremos fazer uma reforma tributária para que o Estado possa arrecadar mais e garantir com isso a sua aposentadoria com dignidade. Nós queremos, por exemplo, acabar com a isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Porque quem ganha mais, quem tem lucro, pode e deve pagar mais. A gente quer fazer com que a tributação vá sobre a renda e não sobre o consumo, porque hoje o pobre paga mais imposto do que o rico, o que aumenta a desigualdade social que já é tão profunda no Brasil. Outra proposta concreta é taxarmos as grandes fortunas. Criarmos uma alíquota de 3% sobre quem tem um patrimônio superior a 10 milhões de reais. Isso geraria uma economia de 37 bilhões de reais para os cofres públicos. Só com essas duas propostas já teríamos 110 bilhões de reais economizados. Aí sim enfrentaríamos privilégios. Outro ponto importante que defendemos é uma rediscussão sobre as isenções fiscais. Não somos contrários à política de isenção fiscal para geradores de emprego em áreas que mais precisam de crescimento e desenvolvimento econômico. Defendemos uma política de isenção fiscal, desde que gere emprego, gere contrapartida. O que não pode é deixarmos de arrecadar um valor maior do que o que dizem ser o próprio déficit da Previdência. Por fim, precisamos cobrar urgentemente a dívida que as empresas possuem com o INSS. Esse valor já chega a 490 bilhões de reais. O próprio governo admite que de imediato poderíamos recuperar 160 bilhões de reais. Está vendo? Essas são algumas propostas que nós temos. Elas realmente enfrentam privilégios e garantem a sua Previdência Social. É fundamental que um trabalhador, depois da vida inteira de contribuição, possa se aposentar com dignidade. É isso que a gente está propondo a vocês. Contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Acesse o nosso site. Se cadastre para receber as informações de receber todas as nossas propostas. Revidência do governo Bolsonaro. Acesse o nosso site.